O cabelo de menina, além do estúdio de Mega Hair na rua Marconte Salgado, agora está com uma super parceria aqui no Lemage, no Ribeirão Shopping. Conta pra gente, Fábia. Oi, Gabi, tudo bem? Eu estou muito feliz com essa parceria. A gente está aqui no Lemage. É um novo conceito de salão de beleza. Encontra a gente aqui em horários acessíveis e com preços também muito acessíveis. E o Eduardo vai contar pra vocês. Eduardo, fala um pouco pra gente desse salão maravilhoso. Gabi, na verdade, o Lemage é um centro especializado em saúde, beleza e bem-estar. Tem serviços diversos que comportam o salão de beleza convencional, porém, há as questões mais novas e atuais sobre saúde, de couro cabeludo e cabelo, entre outras coisas. Somos hoje a única estrutura do Ribeirão Shopping especializada em cuidar de fio, em cuidar de couro cabeludo, entre outras coisas, como barbearia, manicure, pedicure, entre outros serviços, que compensa as pessoas virem pelas condições promocionais e especiais de inauguração. Então venha você também conhecer o cabelo de menino em parceria com o Lemage aqui no Ribeirão Shopping. Vem pra cá!